Música Olá pessoal, estamos aqui para mais um vídeo no canal, meu nome é Felipe Bellini e hoje a gente vai dar aí uns toques, umas ideias sobre exercícios e atividades de pré-leitura. Lembrando que esses exercícios e atividades funcionam tanto para o professor de inglês, de português, de língua estrangeira como para qualquer outro professor, porque é da responsabilidade do docente fazer práticas de leitura em qualquer estágio. Isso é pertinente a qualquer situação, desde lá da educação infantil até o ensino médio superior. Então pessoal, exercício de leitura é tão bacana e tão importante que eu resolvi montar essas dicas que não são minhas. Existem vários autores que falam sobre isso, muito do que a gente vai falar aqui, cada tópico é de um autor diferente, mas eu tirei essa lista de um livro que é da Vera Menezes, que é sobre inglês no ensino médio. E ele é bem legal, da editora Somos, ele é edição de 2012, porque ele é uma revista sobre como utilizar diferentes técnicas e analisar o aprendizado dos alunos em diferentes espaços, no caso de língua estrangeira. Mas, tudo que eu vou falar aqui é pertinente a qualquer disciplina, por favor, fique, não fuja. Lembrando que eu preciso que vocês se inscrevam no canal, se inscrevam aqui no canal do YouTube e, por favor, entrem lá no www.demonstre.com, porque eu estou publicando textos quase todos os dias. A gente já atingiu a meta de mil leitores por dia, mas eu quero conseguir cada vez mais. Ah, e comente, né? Bom, sobre esses exercícios e atividades de pré-leitura, vamos começar? Ah, primeira dica que eu tenho e que está lá no texto da Vera também, é você começar com sugestões. Incite a curiosidade dos seus alunos, fale com eles sobre o tema, como é que é a sua chegada em sala de aula. Tudo isso é um mecanismo e é a partir do momento que você diz, hoje tem a atividade de leitura, maneira como você se coloca, se expressa física e oralmente, determina muito de como esse aluno vai receber. A questão da sugestão é muito importante, ela funciona como uma sugestão negativa, uma contra-sugestão e uma sugestão positiva. Onde é que está o grande segredo aí? É você induzir o teu aluno a querer ler, fazer com que exista uma vontade do aluno leitor e que ele esteja estimulado em conhecer esse livro, ou texto, ou artigo, ou exercício de leitura, porque isso vai validar para qualquer coisa, desde uma fábulazinha lá, né? Uma fábulazinha não, porque toda fábula é fábula, né? Não vamos negativar. De uma fábula lá no texto infantil até um texto literário maior, ou até um manual técnico, ou até instruções, ou até um livro didático. Então, estimule. Como é que a gente faz esse estímulo? Pô, cita uma citação do livro, pergunta para ele se eles já tinham lido antes, e fala, caramba, olha que interessante. Aí, encontrei um texto, vou dividir com vocês. Tem um texto no livro tal. Gente, vocês vão amar, não sei o quê. Tudo isso torna o aluno a aceitar, faz com que ele aceite essa sugestão. E tomar cuidado para não ser negativo. Nunca dizer que odeia um determinado livro, que vai ter que enfrentar. Isso são discursos que tendem a intimidar o aluno e fazer com que ele não queira estar em sala de aula. Segunda sugestão que eu tenho para vocês é a ativação. Então, como é que a gente faz essa ativação? A gente não começou falando sobre como é bacana o livro? Então, daí você pode, sabendo o tópico, antes, estimular com perguntas sobre o tópico. O que o aluno sabe? Por exemplo, o professor vai falar sobre a Era Vargas. Caramba, o seu aluno já foi falar da Era Vargas. Quem foi Vargas? Vargas, alguém sabia que Vargas era um presidente? Fazer relações sobre o que esses alunos sabem e sobre o tópico de leitura. Perguntar para esse aluno se ele compreende aquele período histórico ou aquela situação. Outra forma de ativação é quando você vai estudar respiração celular, que tem tudo a ver com exercícios físicos, mas a gente não compreende tão cedo. E daí você fala, ei, gente, vocês já se sentiram fatigados? O que é uma fadiga? E daí você vai partindo do interesse comum dos alunos. Isso, pessoal, é a construção que a gente tem que fazer com os nossos alunos. É fornecer informações sobre o tema, mediando o que eles sabem e o que eles não sabem, de forma que eles tenham uma base de conhecimento específico, principalmente do que se envolve em questões culturais, mas não apenas culturais, para que ele possa ler e interpretar o texto. Todo exercício de pré-leitura tem que ter facilitações para aquele aluno. Não quer dizer que você vai entregar o texto de bandeja, não quer dizer que você vai dar spoiler do texto desnecessariamente. O que quer dizer é que é importante que o teu aluno crie uma coleta de experiências, uma noção, para ele experimentar e fazer relações com o texto. E essas relações exigem, então, permitem, um relacionamento do assunto do tema, do texto, com as experiências pessoais do aluno. A partir do momento que você contextualiza o aluno com o tema, esse aluno passa a tirar práticas da noção de vida dele, das experiências de vida, e fazer relação com o que ele vai ver no texto. Isso tudo dá para a leitura, pessoal. Você não precisa estar lendo o texto de fato, dando o espaço. Isso é antes, inclusive. Isso é na análise dos títulos, no scanning, skinning. Então, faça isso funcionar. Ouça o seu aluno. Permita o debate, porque através do debate e trocas, funciona. Vale muito mais a pena você gastar 10, 15 minutos a mais nessas trocas de informações, fazendo o seu aluno compreender o texto. Para que ele tenha uma boa leitura e uma boa noção de interpretação. Até porque a principal habilidade que a gente pode trazer para os novos alunos é, sim, a leitura e a escrita de forma consciente. Uma interpretação decente, relações pessoais. Isso é o que vai permitir a oralidade. Isso é o que vai permitir as trocas de informações. Isso que vai te permitir migrar em gêneros. Falando em gênero, é importante você esclarecer para os seus alunos os tipos textuais. Com que tipo textual ele está falando? A gente está falando de um romance. Então, é um livro, ele é mais grosso. A gente está falando de uma graphic novel. Então, a gente vai ler uma HQ. A gente está falando de uma crônica. É um texto mais básico. O que esse texto oferece? Como é que eu leio? O estudo de gêneros em qualquer disciplina, tá, pessoal? Ele é tão importante porque ele vai fazer com que seu aluno esquematize e compreenda o que ele tem que ler e onde ele tem que ler. É importante saber o tipo de texto, o gênero que vai ser lido. Porque isso já permite para o aluno saber e compreender o que é aquele texto. O que aquele texto geralmente oferece. O que ele vai encontrar nesse objeto de leitura. E não se limite ao texto. Veja o periódico. Veja o suporte. É bacana você analisar. A gente está vendo um livro didático. Então, o livro didático em especial, ele vai fazer o quê? Ensinar conteúdos. Então, vamos pegar isso do aluno. Vamos mostrar para o aluno. Da onde está vindo? Ele está lendo uma veja? Qual é o discurso da veja? Qual é o discurso da carta capital? E daí você vai colocando. Qual é o discurso da revista Diditi? Todos esses tópicos fazem com que o seu aluno leia muito melhor. Bom, daí vem a utilização e exploração do texto. Utilize títulos e subtítulos para a previsão do conteúdo. É importante você ir lendo e compreendendo essa situação. Faça a exploração das imagens, dos gráficos e outras utilizações que permitem o texto. O que o texto trouxe ali? Palavras em negritos? Subtítulos? O que o seu aluno sabe sobre o título? O que ele espera encontrar naquele texto pelo título? Subtítulo dá alguma pista? E aquela imagem, na época que eu trabalhei com vestibular, era muito bacana, porque principalmente nas questões discursivas de inglês e nas questões de tirinha, os alunos conseguiam pegar do texto, da imagem e fazer uma relação quase 100% assertiva do que eles iam encontrar no texto. Então, explore o que o texto oferece. O gráfico e o visual no texto é muito importante. De título para subtítulo, vá para as imagens, depois retorne para o texto, veja o que tem tipograficamente diferente ali, tudo isso vai valer para que o seu aluno consiga ter uma visão do que vai encontrar no texto. Esses dois exercícios, eles se transcendem muito com a ideia do scanning, que é a localização de informações específicas, uma leitura rápida do texto, analisando títulos, subtítulos, imagens, compreensão, onde o aluno consegue, ao ler o texto mais rapidamente, analisar essas informações gráficas ou concentradas, compreender o vocabulário do texto. Você começa a pegar, como é que o texto vai ser falado? O aluno começa a se preparar previamente para o tipo de leitura e o skimming, que é para determinar as ideias principais. Então, uma leitura bem rápida do texto, você deixa ele ler, você fala assim, gente, quem consegue me dar a ideia principal do texto? Lendo rápido, aí você marca no relógio um minutinho. Eles podem fazer anotações, puxar frases que sintetizem parágrafos. Isso é um estudo que permite com que o seu aluno vá além, tá bom, pessoal? E é bacana, porque embora a gente sempre se resuma a tentar dividir as disciplinas por funções, leitura, interpretação, é um exercício de todas as disciplinas e faz bem a todas elas. Seja você um parceiro, certo? No envolvimento de aprendizagem do seu aluno e reforça essa habilidade em qualquer disciplina, em qualquer momento que você estiver, independente da idade do teu aluno. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É muito bacana trocar essa ideia com vocês e até a próxima. Valeu!